Desta vez sim, vamos a Itália! Vamos a Itália! Vamos pronto? E aqueles vídeos do TikTok em que ficam... Eu estou a vlogar para conseguir... Sincero, este é o carro mais... Está fechado! Tiraste o bigode? Não, preparem-se! Vou comer a melhor pizza do mundo! Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Bom dia, são 10 da manhã e os rapazes do Detail to Shine já chegaram para fazerem aquele serviço que nós falámos, não é? Da restauração do Tesla. Como é que é? Tudo bem ou não? Bom dia! Bota, vamos embora! Vamos lá ver então o processo de restauro do Tesla. Vamos embora! Estamos aqui a ajeitar o carro. Estava aqui a olhar para trás. Ainda temos ali o maçarico de onde é à noite. Para quem não viu o vlog, está aqui o vlog. É do outro lado. Do outro lado? Esse lado. Onde o maçarico foi utilizado. Aventuras. Aventuras. O Américo disse, epá mano, eu acho que vais chover, não sei o quê. Eu fiquei logo. Pessoal, começámos agora mesmo o tratamento. E eles colocaram um produto aqui nas jantes descontaminante. E faz com que comece a sair um líquido roxo da jante e da pinça e tudo. E expliquem-me porque é que isso acontece. Porque é que está a sair um líquido roxo. É um produto onde quando nós entramos em contacto com aquele pó dos travões que fica cozido e isso. E depois, no fundo o que faz é tirar esse pó. Não é bem um desengordurante, mas tira esse pó. Esse produto aqui também dá para usar na pintura, que faz parte de um dos processos de descontaminação química da pintura. Onde reasco com todas aquelas partículas que parece ferrugem. E criaste a tinta roxa. E aquilo parece que está a sangrar. É por isso que dizem, ah, as rodas estão a sangrar. É por isso tipo um termo de detail que é o sangro da roda, basicamente. Roda está a sangrar. Está a sangrar. Sangra. Sangra. Vou ficar descontaminado, eu tenho que sangrar-lhe. Toda a sociedade da Europa, Tesla está a carregar sozinho. Ruigo, por que ele sempre fala assim no vídeo? Porque ele tem problemas psicológicos. Ah, tem problemas psicológicos. Julio de Matos, chama aí. O travão vai sempre sair a ferrugem, ok? Então imagina, depois quiseres fazer os shorts mesmo com o travão limpinho. Fazes tipo, dás uma volta, tipo aqui mais ou menos no quarteirão. Até à frente e depois voltas até atrás. Dá-lhe umas travagens e sair a ferrugem. Uma vez no início, quando ainda estava a aprender isso, fui usar um carro inteiro sem luvas. Aí as minhas mãos ficaram a escamar umas duas semanas. Rapaz, estes produtos profissionais são mesmo altamente corrosivos. Ou seja, isto tem ácidos, que tipo vão escamar-vos a pele se vocês não usarem luvas, proteção. Pessoal, vou fazer agora aqui um story, para ajudar aqui a Detail to Shine a ganhar mais meus clientes. E é isso, e aproveitem também para me seguir no meu Insta, porque eu sou bem ativo lá, está aqui o meu Insta. Sigam-me lá. E olha, Ruigo, cheira só aí este produto, só para ver. Cheira bem da mal, mano. Isto é tipo o pior produto que existe, o pior cheiro. Por exemplo, eu estou sei lá, na cozinha, ele está lá fora com isso, abre a tampa, começa-me logo a vir assim o aromazinho. É mesmo mal. É mesmo mal. É mesmo mal, é mais intenso. Este é o descontaminado. É o descontaminado. É o descontaminado. É o descontaminado. Este era tipo, imagina, uma casa de banho que não se lava há tipo 10 anos, mas ninguém mijou lá. Ou seja, só cheira a calcário e a tubos, mano. É tipo... Calcário e tubos. Rapazes, já chegou o Fela e o Ciro, já estão aí. Agora, eles vão passar a fome, basicamente, aquele efeito satisfatório. É boé satisfatório. É mesmo boé satisfatório. Pôr, não? E aqueles vídeos do TikTok em que ficam a falar histórias e a contar merdas, enquanto passam a cena da espuma nos carros e se prendiam boé. É, rapazes, estávamos aqui a fazer tempo, enquanto eles estão ali a terminar o serviço. Eu estava a pensar, nós temos que ir a dois sítios. Temos que ir a Itália, porque eu quero fazer um vídeo de provar a melhor pizza do mundo, que é em Nápoles. E estávamos também a falar da viagem para o Dubai, porque como vocês sabem, eu já fui lá com a intenção de perceber quais são os requisitos para se ir para lá morar. E, entretanto, eu preciso de ir lá outra vez, porque tenho que reunir com uma empresa de contabilidade e ver quais são as condições, etc, etc. Vou ver agora aqui os voos, o que é que temos aqui disponível. Por que é que estás a comer pão com chouriço? Foi o fella que me trouxe. Pai fella, trouxe-me pão com chouriço. Vamos ver quanto é que estão os voos diretos. 663, não é? Emirados. Emirados, televisão, filmes. Mano, eu prefiro mil vezes. Ir só numa ida, mano. Gastas um bocadinho mais, mas tens aquela viagem super confortável. TV, vês filmes. Quando dás por ti estás lá e tipo pronto. Acabou. Outra situação que temos que resolver hoje. Este computador é o computador do irmão da Dasha. Não sei se vocês se lembram do Kirill, mas vai agora passar um clipe do Kirill. Pronto, o Kirill basicamente tinha este computador ligado a uma ficha, aliás uma tomada, e a ficha não permitia ir toda até ao fundo. Então aquilo estava a criar curto-circuito e eu acho que ali a fonte de alimentação lixou-se. Então nós vamos passar hoje na Global Data para ver se eles conseguem resolver isso, se é mesmo da fonte de alimentação, se não é. E vamos resolver isso para entregarmos o computador para ele jogar Minecraft. Rapazes, estamos aí com o Mofela, Mofela, Booker. Está aí a tratar dos bilhetes para Itália. Itália, vamos ao Booking. Itália, minha mano. O que é que nós temos aqui de Itália? Temos aqui esse, mano. 113, vamos de manhã e voltamos à noite. 17 a 19. Itália. Quanto é que é o bilhete? 114 e 75 cada um, não é? 113 e 88. Está fechado. Está fechado. Vamos à Itália. Desta vez sim, vamos à Itália. Vamos à Itália. Vamos a Roma a comer uma pizza. Preparem-se. Vou comer a melhor pizza do mundo em Roma. Olha o que é que ele acabou de dizer, rapazes. Ele acabou de dizer a melhor pizza do mundo em Roma. Ele chega e ele deve ter ananás de certeza. Mano, tem ananás, mano. Na pizza. Em Roma, mano. Em Roma. Bro, tu vais lá e dizes. Pode pôr ananás? Eles ficam a olhar para ti com aqueles bigodes à italiano. Andare, andare. Vais comer ananás na pizza na Itália? Não vou, mano. Vais. Tá bom, 10 euros já. Comendo uma costinha. Ok, mano. 10 de pau fácil. A América acabou de perder 10 de pau. Está-se bem. Pizza com ananás é bom. Não. 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 Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Pizza com ananás é tipo bebe sagre. Memo. Ya, deixem aí nos comentários. É ananás na pizza ou não? E acham que em Itália metem ananás na pizza, mano? Não mete. Serviço terminado. Já fizeram tudo. Houve algumas coisas que não conseguiram fazer, mas pronto, é normal. Serem tipo irreparáveis. Aquelas rugas que eu tinha no volante. Pronto, a restauração dos bancos com aquele dos moças do tabaco ali. Ficou muito melhor do que o que estava. Vou-vos mostrar. Ficou muito mais bem disfarçado. Já não se nota tanto. Estão a ver? É aqui. Está muito melhor. Overall, eles limparam isto. Há um mínimo detalhe. Ya, aqui atrás. Aí está o colete de rodas. Devia estar. Vou-o pôr. Se não puderes aí o colete. Se não puderes aqui o colete, a polícia vai atrás de mim. Ei! Este vídeo é patrocinado pela Leon Bet Casino Online. Portanto, se tu gostas de jogar e apostar, tens aqui o link afixado aqui em baixo nos comentários para dobro do depósito até 500€, mais 250 rodadas grátis em slots específicas. Portanto, não percas essa oportunidade de no primeiro depósito teres o dobro do depósito. Ok? Apostas 500, tens mais uns 500. Apostas 10, tens mais 10. E joguem com a responsabilidade só para me aos 18 anos. Podem avançar. Joel, já sabes. Rapazes, como é que é suposto este colete caber aqui dentro? Será que dá? Tem que dar. Ah, ok. Coletezinho. Só espero que a bofia não me faça tirar isto outra vez para ter que arrumar. Basta dizer, está aqui o colete. Tire-se ao sabor a unidade. Ok, eu vou remover a unidade. Estou a brincar. Eu gosto da polícia e a polícia gosta dos meus vídeos. E fazem um serviço que mais ninguém, se calhar, tem tomates para fazer. Big up para a polícia. Rapazes, detail to shame. Até cotonete tuza e palito. Para vocês verem o detalhe na limpeza. Detalhe a detalhe com cotonete e palito. Vejam só o detalhe nas limpezas. B-roll. 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 Já estou aqui dentro. Isto aqui é incrível. Vejam só. Agora vamos fazer o Launch. Eles nunca experienciaram Launch num Tesla Performance. Então vamos fazer isso agora e vou pôr o carro em moto pista em track mode. Vou desmarar-me nesse launch. Mesmo aquele overclock mais bateria. Olha eles a virem. Ok, vocês já fizeram algum tipo de launch? Tipo com carros elétricos? Quer dizer, já uma vez, mas era um carro elétrico fraco. Vamos pôr em moto pista. Ok. Queres dar alguma coisa à tua mãe? Epá, vai correr bem, vai correr bem. Ok, estão prontos? Ai caralho, f*** isso. Ai caralho. Ai eu p***. Não estava à espera, mano. Ai eu juro que não estava à espera, mano. Ai eu juro que não estava à espera, mano. Ai eu juro que não vou gritar, não vou gritar. Não vou gritar, mano. Não, eu não estava à espera. Como é que foi isso? É a boneco. Vamos ao segundo launch agora. Já estão mais preparados. Agarrem aqui na pega do... Na porta? Ya da porta, agarrem. Porque dá mais uma sensação de pulo. Parece que alguém vos vai assegurar. Ai eu p***. O que foi? F*** assim. Uou! É poema. Até para mim, mano. What? Muito bom. Jesus. Fales bem malvado. Ya, isto é bom. Bem rapazes, chegámos. Já temos aqui o PC do Kirill. E vamos lá resolver isto. Que é para ele poder jogar Minecraft. Que carro lindo, porra. Já já. Bem, o PC basicamente acho que sofreu aqui um... basicamente um mau contacto com a tomada, na fonte de alimentação. E se for, é substituir uma fonte de alimentação e está a andar de modo. Olá, boa tarde. Bem, eu trago aqui esta máquina. Isto basicamente assumindo que... Estamos aqui a falar com o António. Que está nos a ajudar aqui na questão do computador. E nós estamos a falar sobre ser a fonte de alimentação ou a pilha. Não sabemos ainda. Mas aquilo que ele estava a falar é que algumas máquinas que já são prefeitas, às vezes é um problema arranjar uma fonte que seja compatível. Porque não dá para ir a qualquer loja assim e comprar uma fonte e encaixar. Portanto, aquelas de HP, algumas de HP são já difíceis de arranjar. Mas aquela parece ser universal, portanto acho que não vai ser um problema se for da fonte. PC não liga, precisamos do ligador. Agora, se quiser deixar-nos a máquina para... Sim, sim, eu deixo aqui a máquina então. Eventualmente se vai conseguir ver alguma coisa, vai para finais da próxima semana. Bem, não se sabem qual é que é o problema, está tipo super aleatório. Portanto, vamos deixar aqui a máquina para eles analisarem, fazerem teste. O computador ficou lá dentro. Agora estou à espera que eles me digam alguma coisa. Eu tenho quase certeza que aquilo é só da fonte. Mas vamos ver o que é que eles dizem, não é? Agora vamos para casa, vou tomar banho. Vamos jantar e vamos para o podcast dos sem remorsos. Não acredito que rapaste o bigode. Não rapei, mano. Pus mais certinho. E aí rapazes, vamos agora sair para o podcast, vamos jantar primeiro. E é isso? Vamos jantar aí num sítio? Nem sei onde é que vamos jantar. Se pode nem andar errado. Se pode nem andar errado. Se pode nem andar errado. Sim, sério, este é o carro mais bonito feito pelo Elon Musk. Enel Musk. Enel Musk. Rapazes, vejam só. Eu não vejo este tipo de luz muito regularmente. Está uma luz mesmo bonita. Tipo luz de pôr do sol, depois é filtrada pelas nuvens e fica tipo soft. Está mesmo bonito. Está mesmo bonito. Na ponta era mais bonito, mas pronto, não fomos a tempo de filmar. E é rapazes, já chegámos aqui a Sintra, que é onde fica o podcast sem remorsos. Vamos agora entrar lá dentro e vamos começar o podcast. Como é que é? Tudo bem? Tudo bem? É um prazer. Aqui é que eu estou dizendo. Tu quando começares a decidir fazer vlogs, tu já estávamos fisgado, e deves que estás fisgado, em algum objetivo, em alguma cena muito concreta. Não estás a vlogar só porque sim. Eu estou a vlogar para conseguir, para ser omnipresente nas redes. Ter uma cena bem estruturada, uma presença bem estável online. Ok. Não sei só o gajo do TikTok. Ok. Dou por terminado o dia. Já saímos do podcast sem remorsos. Foi muito fixe. A conversa também foi igualmente bacana. Vou deixar aqui na descrição o link do vídeo, para vocês verem a conversa toda. Passem pelo link, falou-se do lado de coisas muito fixe. Ativem o sininho, like, comentem, subscrevam. E mais uma vez, todas as pessoas que estão a encontrar este vídeo e que não subscrevem, subscrevam agora para não perderem vídeos. Estamos a fazer cenas muito fixe, estamos com perspectivas de chegar uns objetivos muito bacanas. Se vocês forem ver os outros vlogs, vocês vão perceber. E é isso. Fiquem-nos para o próximo. Seus cães.